Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo o PISB 2020, segundo dia, módulo 3. Eu vou fazer agora a questão 5 de física. A questão fala assim, um metrônomo é um aparelho usado para marcar o andamento musical através de pulsos sonoros. Com isso, é possível escolher, através de uma régua graduada em hertz ou em batimentos por minuto, o passo que se quer seguir ao tocar um instrumento. A figura abaixo mostra um metrônomo tradicional, que nada mais é do que um pêndulo invertido. As posições 1 e 3 são os extremos das oscilações e a posição 2 é a posição intermediária. Suponha que um metrônomo seja ajustado para oscilar com frequência de 120 batimentos por minuto. Qual é o menor intervalo de tempo que o pêndulo do metrônomo demora para ir da posição 1 até a posição 2 mostradas na figura? Então, o que o problema falou? Ele falou simplesmente que o metrônomo, o pêndulo, vamos botar assim, demora 120 batimentos por minuto para ele sair de 1 e a 3 e voltar a 1. Então, ele faz assim, 120 bpm. Então, o que que é isso? A gente sabe que isso é a frequência de 120 batimentos por minuto. Só que a gente mede, geralmente, a frequência em hertz. Então, eu tenho que lembrar o seguinte, que de batimento por minuto para hertz, daqui para cá, eu divido por 60 e daqui para lá, eu multiplico por 60. Beleza? Então, o que que eu vou fazer? A 120 divididos por 60 vai me dar 2 hertz. Certo? Mas, bola, ele não está pedindo frequência, ele quer intervalo de tempo. Então, o que que eu vou fazer? Eu faço assim, ó. Pela definição de período. O que é período? É tempo. O que que eu vou fazer? Que período é 1 sobre frequência. A bola, então, vai ficar assim, ó. 1 sobre 2 segundos. Esse vai ser o tempo de meio segundo para o pêndulo. sair daqui, passar no 2, chegar no 3, sair do 3, chegar no 2 e voltar até o 1. Certo? Então, é isso, ó. Meio segundo. Mas, o problema, ele quer saber o tempo que demora para ir da posição 1 até a posição 2. Então, olha que legal. Quantas partes ele anda até sair do 1 e ir ao 3 e voltar a 1? 1, 2, 3, 4. Então, o que que o tio bola vai fazer? Que o tempo para ele ir da posição 1 até a posição 2 vai ser o tempo ou o período total divididos por 4. Ah, que legal, bola. Então, o tempo de 1 até 2 vai ser o quê? 1 meio divididos por 4. Isso aqui vai me dar 1 oitavo de segundo. 1 oitavo de segundo. A letra E. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.